Com direito a livro, jogo e série, The Witcher é com certeza uma das franquias mais importantes da atualidade. E algo que talvez você ainda não saiba, é que muito em breve nós vamos receber, além da segunda temporada da série na Netflix, um anime que se chamará The Witcher, o Pesadelo do Lobo. No vídeo de hoje vamos falar sobre a animação pré-sequência de The Witcher. Olá, sejam todos bem-vindos ao Nerd da Terapia. Eu sou o Carl Oliver, o seu... bruxo. No vídeo de hoje vamos falar sobre a pré-sequência de The Witcher, o Pesadelo do Lobo, que vai contar um pouco mais da história de quem? Tio Vicemir, exatamente. Não teremos um foco específico em Geralt de Rivia. Mas antes da gente começar, clica aí, se inscreve no canal, deixa um like e assina as notificações. Aqui no Nerd da Terapia temos sessões todo dia para deixar você por dentro de tudo o que está acontecendo no universo nerd. O mundo de The Witcher está prestes a ficar maior. A Netflix lançou seu primeiro trailer do próximo filme de anime, The Witcher, Nightmare of the Wolf, que promete uma aventura de matar monstros mais alegre enquanto esperamos a segunda temporada. The Witcher, o Pesadelo do Lobo, foi escrito por Bo the Mile e dirigido por Kwong II Han. Do estúdio Rear, exatamente, a galera que foi responsável por A Lenda de Korra. Eu, como grande fã de A Lenda de Korra, defendo o trampo dele, gente. Ó, cuidado. Lauren Schmidt-Ritt é showrunner e produtor executivo de The Witcher. Ela também está coproduzindo a pré-sequência em forma de anime. Ai, gente, o filme vai seguir quem? Tio Vicemir, vivido pelo ator Theo James. Ele que foi mentor de Geralt de Rivia e um personagem que aparecerá na segunda temporada de The Witcher, o trailer deixa claro que esta é uma época e mundo muito diferente do que vimos na segunda temporada. Por outro lado, há mais monstros aterrorizando os aldeões e há muitos mais bruxos dispostos a matar estes monstros em troca de moedas. E aí, se você é um árvido jogador, Tio Vicemir também é muito importante no The Witcher 3. Logo no início do game, ele começa também introduzindo a Cirilla no universo da feitiçaria. O trailer também prometeu aprofundar no folclore de The Witcher, especificamente nos bruxos. Uma voz que narra pergunta se nós sabemos o que é que está envolto na prática de se transformar em bruxo. Em seguida, nós vemos um líquido verde e uma criança cheia de dor, porque esse é parte do processo de transformação de um humano em bruxo. Na primeira temporada de The Witcher, nós podemos ver claramente que o Geralt era visto como um bruxo, uma criatura horrorosa, mutante e bizarra. Só que o anime vai explorar um marco em que, no passado, eles eram vistos como grandes guerreiros e, inclusive, muito necessários para combater essas criaturas que os humanos não tinham capacidade. O fato é que eles vão explorar um arco mais light dessa abordagem de The Witcher de forma geral para que a gente possa se preparar para algo mais dark vindo na segunda temporada da série. Mas a gente sabe como o trabalho do estúdio Mir é importante e é bom a animação e sempre propõe uma ação muito específica. Tanto que nós vimos batalhas entre grandes dominadores durante A Lenda de Korra, o que indica que nós veremos grandes batalhas também entre os bruxos e as criaturas. The Witcher, o Pesadelo do Lobo, chega à Netflix em 23 de agosto. O anime promete explicitar ainda mais como é a transformação de um humano em um bruxo. Mas como desejo pessoal, eu também adoraria ver um pouco mais do Grimório e do Bestiário explicitado nessa animação. Para você que talvez nunca tenha jogado, o Grimório é onde nós temos a feitiçaria, os feitiços que a gente consegue coletar ao longo da jornada em The Witcher, e o Bestiário nós temos coletado as criaturas, o que elas são, como elas fazem, poções, dicas para combatê-las e tudo mais. É assim que um bruxo trabalha. Eu adoraria ver tudo isso na tela, e eu tenho uma expectativa muito alta para essa animação. Você já estava sabendo disso tudo? Me conta o que você achou dessa notícia, mas lembra também de clicar aí, se inscrever no canal, deixar o seu like e assinar as notificações. Aqui no Nerdoterapia temos sessões todo dia para deixar você por dentro de tudo o que está acontecendo no universo nerd. Eu sou o Kawali e este foi o Nerdoterapia. Até a nossa próxima sessão. Beijocas! The Witcher é, com certeza, uma daquelas obras que a gente vê que marcam eras, né? Tipo Stranger Things. Sabe, é uma obra muito antiga e que eu tive acesso há muito pouco tempo por conta de um amigo que se tatuou todo de The Witcher. Foi lá, fez tudo que era tipo de tatuagem, inclusive os símbolos que o Geralt pode invocar. Igni, Axie e os outros. Eu não tenho todos na memória, mas eu acho sensacional. Sensacional a abordagem. Comprei todos os jogos, os livros, fiquei fissurada, endoidei. E se vocês quiserem, me conta aqui embaixo que eu posso trazer mais conteúdo específico sobre The Witcher. E não só sobre a série, não só analisando o episódio, mas trazendo um pouco mais sobre a mitologia dele em si. Eu vou lá. Beijão!